Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição do A Notícia de Frente de terça-feira, dia 30 de abril. Ao meu lado, Lúcio e Antero. Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Ele já deu bom dia antes que eu não deixasse, você viu, né? Bom dia, Lúcio, bom dia, Nayara, bom dia ao telespectador e telespectadora. Quase que eu falo assim, bom dia, Lúcio, você, Nayara, bom dia, Antero. E a gente começa essa manhã de terça-feira já com aumentos. E vai ser tema do seu destaque, Lúcio, hoje? É o transporte coletivo? Isso. Então é o meu destaque. Teve lá a passagem, a tarifa, ela custou R$ 4,10. Aí depois o Tribunal de Contas disse o seguinte, olha, o cálculo que a Arsec, a Agência Reguladora de Serviços Concessionários, não estava correto, não estava correto, e determinou que a tarifa de R$ 4,10 voltasse para o valor anterior, que era R$ 3,85. Aí fizeram um novo cálculo, não é? E a passagem vai voltar a custar R$ 4,10. E tinha um problema lá, que era o seguinte, que é o ISS que as empresas recolhem o município, antes era de 5% e aí caiu para 2%. Fizeram o recalque e a tarifa volta a R$ 4,10. Quem é que ganha? Não são os usuários do transporte coletivo. Infelizmente. Esse é o destaque de hoje. Certo, Antério, e o seu destaque de hoje? Ora, meu destaque é baseado numa entrevista que fiz. Eu já era a favor da reforma da Previdência. A entrevista não me mudou muita coisa, não. Mas eu fiquei muito mais a favor depois de entrevistar o especialista em cálculo atuarial. Ele é um consultor nessa área, o empresário Igor França, e ele explicou vários detalhes da nova Previdência do Bolsonaro e que me levam, assim, a indiscutivelmente dizer que é necessária a reforma da Previdência. Se lembra muito a música do Lupicínio Rodrigues, que o doutor Ulisses um dia lembrou lá no Congresso Nacional. Esses moços, pobres moços, ah se soubessem o que eu sei. Ah se os pobres soubessem como eles estão sendo enganados pela esquerda brasileira. A reforma é absolutamente necessária e ela tenta estabelecer justiça. Mas cria privilégios. Cria privilégios, inclusive e principalmente para os militares e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Certo. Vamos então para um giro de notícias. Nesta manhã de terça-feira, tem aqui declaração, após uma declaração do governador Mauro Mendes, deputados estudam trocar o VLT por outro modal. A matéria é do Olhar Direto, da Érica Oliveira. E essa declaração foi a que ele fez no Jornal do Meio Dia, na TV Vila Real. O Lúcio perguntou para ele se ele tinha a intenção de dar continuidade no VLT. Ele disse que estava na hora de trocar, né, Lúcio? De repensar no outro modal. A gente já falando do estudo da UFMT em cima do BRT. Na realidade, nessa entrevista ao Jornal do Meio Dia, o que se deduziu de que o VLT teria sido condenado pelo governador Mauro Mendes foi quando eu fiz uma pergunta a ele relacionado com a tarifa do VLT, que obrigatoriamente terá que ser subsidiada e subsidiada pelo governo. O governador chegou a dizer o seguinte, olha, a tarifa do VLT será pelo menos, pelo menos, um 60% acima, acima do que é a atual tarifa hoje do transporte coletivo aqui em Cuiabá. E eu perguntei a ele se o governo tinha condições de dar esse subsídio. Ele falou, olha, o governo não tem condição de dar esse subsídio. Não existe esse dinheiro. E aí, eu não digo conclusão, mas a dedução que se fez é de que o VLT estaria com um sério risco de a obra não ser retomada, de se partir aí para um outro modal. Mas 48 horas depois dessa entrevista aqui para o Lúcio, eu tive a oportunidade de instigá-lo sobre isso. Ele falou que não tem nada definido. Não tem nada definido, mas... Ele falou que não tem nada definido. Quer dizer que isso aí são deduções. São deduções, conclusões, etc. Só que após essa declaração, os deputados estudam trocar, estudam pedir essa troca. O Wilson Santos já se posicionou ao contrário. que está se manifestando nesse sentido. De um marco ao bosco. É o líder do governo. Isso. Líder do governo. Sendo que o Wilson Santos, que é oposição do governo, já se manifestou ao contrário. Disse que, inclusive, a secretaria na qual ele deixou de obras tem um dinheiro disponível para o VLT. É, eu acho que isso aí merecia um debate mais sério para o pai do governo. Trasferias para deputados. Que instrumentos os deputados têm para debater um assunto dessa seriedade. Mas será que a intenção não é essa? De abrir o debate? Pode ser. Não é? De repente. Pode ser. Mas não abrir o debate. Agora, quando o líder do governo diz, olha, de uma hora dá o busco, não é o líder do governo. Pois é, e ele fala só para complementar a luz, para você puxar de abertura de debate, ele fala isso, que está na hora de discutir o outro modal, que não dá mais para ficar na indefinição. Ele chama a atenção do governo. Não está na hora de discutir a solução para o transporte coletivo de Cuiabá. Não é na hora de discutir o outro modal. Porque tem pessoas, como eu, que entendem que a solução é o BRT. Tem pessoas como Dilmar Dalmoço que entendem que não é, que é o BRT. Ótimo, vamos debater. Vamos debater com a sociedade. Até porque o 1 bilhão e 40 milhões que foram gastos lá não foram de Silvão Barbosa, nem de Éder Moraes, nem de Zé Rivo. Foram do povo de Mato Grosso. Pedro Taques não fez nada na obra, mas nós estamos pagando quantos milhões por ano? Por não fazer o BRT. E vamos continuar pagando se não fizermos o BRT. E quanto ainda vamos ter que pagar se fizer? E quanto ainda que vamos ter que pagar se fizer? Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser nada. Pode ser que nós tenhamos a ganhar. Porque, Anteiro, entendeu? Esse não é o problema. O problema que está se discutindo hoje não é nem o que vai custar para concluir a obra. Esse não é o problema. O Wilson Santos... É porque está travado na justiça. Não, não é isso, Anteiro. O Wilson Santos diz o seguinte, olha, já tem até uma parte do dinheiro reservado. O problema é o seguinte, o problema é a tarifa. É a tarifa do VLT. Tarifa também, Lúcio, só que... Não, Lúcio, o BRT vai ter tarifa também. Não, não, mas não vai ser uma tarifa igual à do VLT. De dois reais. O custo vai ser menor. Dois reais. A tarifa de dois reais. A tarifa a ser subsidiada é de dois reais. E tem que fazer esse subsídio através de três entes. Prefeituras de Cuiabá, Vargas da Grande e Estado. E o mundo inteiro subsidia a tarifa. Que conversa é essa que nós não vamos subsidiar a tarifa? Mas e se não tiver o dinheiro? Como é que vai fazer? Lógico que vai ter que ter o dinheiro. Vai ter que ter o dinheiro. Só que o que a gente fala é que tem que se discutir. Porque veja bem, tem várias equações a serem feitas aí. Uma das equações, eu já cansei de expor isso, que é assim, uma das equações é que a iniciativa privada, ou até a empresa estatal de outro país, aceitaria construir o VLT sem pagar nada para a empresa estatal. Eles construiriam, colocariam os vagões, colocariam para funcionar e na hora de funcionar você viria e subsidiaria a tarifa. Ou seja, o Estado já gastou um bilhão e quarenta milhões. o Estado não consegue atrair uma dessas empresas para concluir essa obra, ressarcindo o Estado até o que o Estado já gastou e pagando pelo direito da concessão. Porque olha aqui, o VLT vão ter outdoors, mini outdoors dentro do VLT, vão ter os centros de passagem, aqueles centros onde o pessoal vai ficar para pegar o VLT. naqueles pontos ali vão ter publicidades estáticas naqueles pontos. O número de funcionários é bem menor e o custo da operação, o grande custo da operação do VLT se chama energia elétrica. Que é uma coisa que o Estado pode perfeitamente, porque não o Estado entrar em sociedade com alguém de uma iniciativa privada e comprar essa energia para colocar para o VLT. O problema anterior é que essa conta pode ficar mais cara ainda, porque segundo a UFMT, nós entrevistamos o professor Luiz Miguel e ele disse que não existe um estudo correto do que pode custar ainda para concluir o VLT. Ele deu exemplo, por exemplo, a igreja Nossa Senhora do Bom Despacho ali na Prainha. Ali teria que ser feita uma obra de engenharia nunca feita aqui no Estado de Mato Grosso de costura, praticamente uma renda para poder segurar aquela igreja quando passasse o VLT, ou seja, não tem nem como calcular o valor dessa obra. É isso que o modal vai custar muito mais talvez até do que um bilhão de reais. Ele falou muito em desapropriações. Também. Bastante, bastante. De que não tem ainda uma estimativa real do que é que seria o custo das desapropriações que tem que ser feita. Pois é. Então, assim, tem que fazer esses estudos todos. Discutir, voltar, discutir. Discutir o moral. Porque para o VLT não dá para ser feito aquele serviço meia boca que você conhece muito bem. Você passa por lá todo santo dia que foi feito lá no viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso. Aquelas duas laterais ali que não desapropriaram que tinha que ser desapropriado e aí ficou aquele serviço. aí o VLT descarrilha na primeira viagem. Aquela lambança ali. Aquela lambança. Com certeza. Vamos, então, para outro giro de notícias. A gente tem um vídeo aí do deputado José Medeiros que aponta circo em audiência e faz acusações contra ONGs. O vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, deputado José Medeiros, reagiu às críticas e vai as recebidas na semana passada durante uma audiência em Brasília com lideranças indígenas. Em um áudio distribuído à imprensa o parlamentar argumentou se tratar de uma audiência com público contrário a qualquer entendimento que possa libertar os índios desse jogo aí. Abre aspas desse jogo aí. Um recado direto às ONGs não governamentais que defende os povos indígenas. ele disse são ONGs que trazem milhões para o Brasil boa parte desse dinheiro não vai para os indígenas e isso é uma realidade. Eu não estava lá fazendo alusão isso é uma realidade do Brasil. José Medeiros havia sido detonado aí pela Tuiyara Caipó em audiência na Câmara Federal. Temos o vídeo? Eu cheguei aqui eu falei que tem malandro ganhando dinheiro em cima dos índios. Os índios estão em cima de jazidas que ele não pode tirar um diamante. Ele tem madeira que ele não pode fazer um manejo. Ele tem terra que ele não pode fazer uma rede de Deus. que ele não pode fazer uma rede de Deus. Xayaka Hikabenam Topi o capri deyareu de ba Maron e lima Metanoi kabe Nyeka negata Minha vez é punkado Ganizame pi o capri O wadjokinho Tamen ibekaya apoie Pi o capri o jokinho Yonke Nyeka Nyeka negata Minha vez é punkado suxim Pi o capri o atu eu te conheço a Deus, eu te conheço a Deus, eu te conheço que eu tenho a tua mulher, Eu te conheço que o Papa Ica é de um amor, e eu aprendo para eu te conheço, Eu te conheço norque se eu conheço, eu te conheço e te conheço um amor, eu te conheço Jesus, meu Deus, meu amor e eu te conheço só, A Tuíra Caiapó, então, deu uma lição de moral no deputado José Vitor. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Por exemplo, eu discordo ali de um aspecto ali da fala da liderança indígena. Olha, tem que respeitar a FUNAI. Isso aí, isso é relativo. Isso é relativo. Agora, o que falta respeito, o que falta e muito respeito, são aos índios do Brasil. Isso aí é indiscutível. Inclusive, é o seguinte, é uma coisa tão simples, né? O deputado José Medeiros, ele está defendendo que se possa extrair minério em terra indígena. O Bolsonaro também defende isso. É assim, que se possa extrair minério em terra indígena, que se possa plantar em terra indígena, como já estão plantando aqui em Mato Grosso. Já convenceram algumas nações aqui a plantarem soja, algodão, etc. Isso não tem absolutamente nada a ver. Isso é um choque cultural para eles. Isso é um choque cultural muito grande com as nações indígenas. É preciso respeitar a autonomia das nações indígenas. Só isso. A autonomia e a cultura deles. E a cultura deles. Porque a gente não faz parte da cultura deles. Aí é o deputado querendo impor a cultura do branco neles. Olha, vocês são idiotas, vocês têm que explorar aí o minério que está debaixo do seu solo. Eles não querem explorar outro lado, deputado. Eles querem a terra deles. Eles querem a terra deles. Eles querem caçar. Eles querem o rio. Eles querem flechar. Essa é a cultura deles. E é o território deles. Por isso que na Constituinte eu defendi o mais avançado conceito de respeito aos índios. Aliás, o capítulo dos índios na Constituinte é uma... Quem lê lá o capítulo dos índios, que é avançado, é moderno, o capítulo dos índios respeito aos direitos indígenas, foi redigido por mim e, por incrível que pareça, por um militar. Pelo coronel do exército, Jarbas Passarinho, que era senador da República. Foi uma emenda aglutinativa minha e do Jarbas Passarinho, com participações, claro, e outros parlamentares. Mas o grosso do capítulo dos índios. E nós tivemos uma assistência e uma assessoria do Estevam Balcani. Eu acho que ele é de uma das tribos aqui de Paranatinga. Estevam Talcani, que nos assessorou nesses debates lá na Constituinte, além da assessoria que nós tivemos do Conselho Indigenista Missionário. Eu creio assim, o Brasil precisa amar mais os seus índios. Nós estamos cultuando um desamor aos índios. E isso é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que o deputado está engrossando todas as teses de direita do governo Bolsonaro. E muitas das teses o Bolsonaro está certo, outras teses ele está errado. Tem tese de direita que dá para concordar. Agora, essa é uma delas que não dá, não dá para impor. Não dá para impor isso em terras indígenas. Olha aqui, tem projeto dessa gente para acabar com reserva ambiental nas fazendas do Brasil. Cortando reserva ambiental. Essa coisa de explorar minério em área indígena, isso acaba com qualquer possibilidade de respeito ao meio ambiente. Eu acho que tem que respeitar a cultura dos índios. E o deputado Medeiros devia saber que para ele mudar qualquer coisa, não é porque o chefe quer. Não é porque o chefe da nação branca, Jair Bolsonaro, quer. Ele pode mudar qualquer coisa se tiver consenso dentro do Congresso Nacional. Ninguém pode autorizar obras em terras indígenas se não passar pelo Congresso Nacional. Está lá na Constituição. Basta ler o livrinho. E o Antero citou a demonização que muita gente tem, a falta de amor, desamor com o povo indígena. E muita gente fala, mas eles cobram pedágio ali próximo à Barra do Gaças. Ah, olha só para você passar ali na reserva quanto que eles cobram. Gente, mas a gente precisa entender. Ah, o índio está de caminhonete. Existem vários. Você já ouviu isso? Eles estão bêbados. Várias vezes eu já ouvi esse tipo de manifestação. Quem que levou a pinga para eles, o bêbado para eles, quem que foi? Mas o Antero se refere agora à cultura. Existe povo, povos indígenas que nunca tiveram contato com o branco. Que não tem, que está preservado, tudo que tem da história do nosso país está preservado ali naquelas aldeias. E aí o que se prega hoje é bem naquela linha de um discurso que nós já estamos cansados de ouvir. Daqueles que não entendem ou não querem entender ou querem enterrar a cultura indígena. É aquele discurso que fala assim, olha, tem muita terra para pouco índia. Isso mesmo. Vamos seguir com mais giro de notícias agora pelo portal Gazeta Digital. Contrato irregular. TCE suspende pagamento de imóvel locado pela SEC. Secretaria 300 anos. A Prefeitura de Cuiabá está proibida de fazer qualquer pagamento sobre o contrato de aluguel para abrir a Secretaria Extraordinária dos 300 anos. A decisão está relacionada no contrato de número 103, barra 2018, firmado entre a SEC 300 e a empresa CID Imóveis para locação de imóvel urbano situado na Avenida Getúlio Vargas, número 771. A suspensão cautelar partiu do conselheiro interino Moisés Maciel. O contrato no valor de 108 mil reais foi iniciado em abril de 2018 com duração de 12 meses. O relator determinou também a imediata desocupação do imóvel que deveria abrigar a Secretaria evitando novas despesas relacionadas ao contrato. Mas novas despesas acontecerão, né? Porque esse contrato de aluguel, a Prefeitura, na verdade, nunca chegou a ocupar a casa. Era uma casa aqui na Avenida Getúlio Vargas. A casa está lá destruída por dentro. É evidente que a CID Imóveis, que foi quem alugou isso para a Prefeitura de Cuiabá, é evidente que essa empresa vai querer agora o ressarcimento para que eles devolvam o imóvel no mínimo como estava. No mínimo como estava. Então vai ter mais despesas ainda para a Prefeitura de Cuiabá. Que grande ideia que Emmanuel teve da Secretaria dos 300 anos, né? Ele jogou fora o que todo mundo queria contribuir de graça, criou uma secretaria, criou 18 cargos. Até hoje ninguém entendeu o porquê e qual a eficiência dessas medidas. E agora ainda tem que responder no Tribunal de Contas do Estado por improbidades desse nível. Alugou um imóvel sem nunca ter ocupado o imóvel. E que acabou... E vai ser despejado sem nunca ter ocupado o imóvel. Que beleza, hein? E que acabou resultando lá na demissão forçada, não é? Porque não tinha outro jeito. Tinha que dispensar o secretário responsável pela contratação do imóvel, que era o secretário lá de comunicação, Júnior Leite. Mas foi por isso que o Júnior Leite... Saiu por causa disso, não foi? Não sei. Me parece que foi. Me parece que foi em função aí desse contrato de locação. Ele pediu afastamento enquanto estivessem acontecendo as investigações. Mas aí existe o afastamento, né? Mas tem uma situação aí, sem querer defender, mas já vou defender o Júnior Leite. Por qual motivo? Porque ele aluga o imóvel. Evidente que o aluguel do imóvel teve a anuência do prefeito Emanuel Pinheiro. E em seguida ele deixa a secretaria. Quem fica seis meses com o imóvel, produzindo reformas que não terminaram, é a secretária substituta dele. Não foi o Júnior Leite. O Júnior já não era mais secretário. Ou ficou seis, cinco meses sem secretário. Não, não. O que foi divulgado, Antearo, o que foi divulgado é que a demissão de Júnior Leite ou o pedido de demissão foi em função desse contrato aí. Desse contrato. O contrato do imóvel, para poder averiguar isso. E aí tem um outro problema. Ele falou assim, olha, ele pediu o afastamento. Enquanto as investigações ainda rolaram. Só que o cargo em comissão não pede afastamento. É, exoneração, né? Não, exoneração a pedido, né? Foi exoneração a pedido, mas ele, na verdade, é o seguinte. Esse imóvel ficou um tempão sem o Júnior ter autoridade sobre o imóvel. Isso que eu estou querendo dizer. Ele não era mais secretário da Secretaria dos 300 anos. O imóvel estava alocado para a Secretaria dos 300 anos. E aí nem ele, ex-secretário, tomou conta, nem o prefeito tomou conta, nem a futura secretária tomou conta. Preciso esclarecer isso. A investigação do TCE e do Ministério Público vão esclarecer isso. Ainda falando do TCE, olha só, o TCE emite termo de alerta por gastos com o pessoal da Prefeitura de Cuiabá. A matéria do Leonardo Heitor, do Hiper Notícias, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta à Prefeitura de Cuiabá, após o Executivo Municipal ter ultrapassado 95% do limite estabelecido em relação ao montante de despesa total com o pessoal relativo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, a gestão do prefeito, Emanuel Pinheiro, fica impedida de conceder aumentos, reajustes ou adequações salariais, além de não poder criar cargos, empregos ou funções. É uma situação que começa a apertar. Aliás, os que entendem de finanças, acham que Emanuel Pinheiro termina o governo com salários atrasados. Os que entendem de finanças públicas estão fazendo avaliação que não houve o ajuste na época correta e que se mesmo correr atrás agora para fazer ajuste, não vai dar tempo. Porque ele vai provavelmente atrasar salários. E, assim, é inimaginável Emanuel Pinheiro não conceder RGA, né? Emanuel Pinheiro, durante toda a campanha, não, eu pago RGA, eu concedo RGA, eu faço RGA, eu faço música de RGA. Faço... Fez tudo pelo RGA. Meio-me de RGA. Meio-me de RGA, faz tudo de RGA. E agora ele está já quase proibido pelo Tribunal de Contas de conceder RGA. Por causa das finanças da Prefeitura que estão apertadas, né? E ele vai precisar fazer concurso público agora para resolver a situação no pronto-socorro. Se não fizer concurso público, ele vai ter que contratar. Contratando ou fazendo concurso público, ele vai gastar do mesmo jeito. Então, é uma situação preocupante das finanças da Prefeitura de Cuiabá. Até porque, como disse aqui, né, por conta de ter ultrapassado o limite do gasto estabelecido pela lei de responsabilidade, ele não pode criar cargos, empregos ou funções. E aí, lembrando que a inauguração do novo pronto-socorro está prevista para o aniversário de Mato Grosso no dia 9 de maio. Não é isso? Foi uma promessa no Jornal do Meio Dia. É o último compromisso que foi assumido dessa inauguração. Era para o aniversário de Cuiabá e ficou para o aniversário de Mato Grosso. Eu acho que não vai acontecer, né? Dia 9 de maio deve acontecer a inauguração total do novo pronto-socorro. O Emanuel está, inclusive, comemorando de que não vai mais ter ninguém no corredor. Olha, vamos aqui a uma... Eles precipitam, né, de falar isso. Era melhor esperar não ter para depois anunciar, né? Eles já anunciam que não vai ter. Depois, se tiver... É, pois é, teve até uma campanha, porque você lembra que esvaziaram os corredores do pronto-socorro quando o ministro esteve aqui. Muita gente falou, ah, foi por conta da visita do ministro. Mas não, o prefeito voltou no pronto-socorro na semana seguinte para mostrar que continuava aí com os corredores vazios. A campanha. Tudo bem, desde que ficasse confinado. Porque a denúncia, falaram, não, o sujeito não é indeterminado. A ex-presidente do Sindicato dos Médicos falou, né, que foram transferidos por 406, 407 e 411. Foram agrupados lá, amontoados lá, para fazer de conta que não tinha nos corredores do pronto-socorro. Olha, vamos a Brasília, então. Declarações do presidente Jair Bolsonaro, que durante o evento, a abertura da Agri Show, ele falou o seguinte, segundo o presidente, ele prometeu enviar um texto ao Congresso, um projeto de lei que fala o seguinte, quem matar em defesa da propriedade privada ou da própria vida responderá pelo crime, mas não sofrerá punição. Nenhuma punição. O projeto deve ser apresentado, para ser apresentado, precisa passar por aprovação na Câmara dos Deputados e também no Senado. Essa declaração foi feita ontem, durante a abertura da Agri Show, que é uma feira de tecnologia voltada para o agronegócio. Achei que ia ter alguma fala. Bom, foi para uma plateia ali de produtores rurais, não é? Sim, vai. É música para os ouvidos. É lógico, é lógico, que todo mundo, qualquer pessoa que é atacada, que ela tiver condição de se defender, ela vai se defender porque ela está defendendo a vida dela. Agora, é preciso saber como que é, como foi ou como vai ser a recepção dessa mensagem. A recepção é simples. É assim, olha, peguem fuzil, nós vamos autorizar, e a hora que o MST for entrar na sua fazenda, manda bala, pode matar a vontade, membro do MST. Atira primeiro e pergunta depois. Pergunta depois, porque já que é propriedade privada, então, é uma mensagem triste. Quer dizer, mas o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro tem uma parte falando da defesa, da legítima defesa. É mais ou menos isso? Só que não especifica... Já tem no código, faz tempo. Pois é, não, mas eu falo o seguinte, deixando mais flexível. Do Moro é mais em relação ao policial. Ao policial. Aí já é mais em relação a qualquer um. No campo. No campo. Isso aí é contra a invasão de terra. Isso aí é contra a invasão de terra. Se quer acabar com a invasão de terra, faça uma política de loteamento popular e de reforma agrária. Acaba a invasão. Acaba a invasão. Se você tiver uma justa política de reforma agrária, de incentivar que o cidadão passe de sem terra, pequeno proprietário, você fortalece o sistema capitalista e acaba com essa coisa de invasão de terra. Agora, se não tiver, o limite da ética é a fome. As pessoas não vão atender determinadas situações se estiverem necessitando, se estiverem com fome. Os trabalhadores não aceitam ter terra só debaixo da unha ou depois, quando morrem, acertem povos. Nesse evento aí, na área anterior, lá da Agri Show, foi onde esse evento? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Nesse evento da Agri Show, o presidente Jair Bolsonaro, é uma boa notícia para Mato Grosso. É uma boa notícia para Mato Grosso. Ele pediu que o Banco do Brasil reduza os juros do crédito rural. Mas o que é interessante aqui é a forma com a qual ele fez o pedido. ele fez o pedido ao anunciar um bilhão de reais para o seguro rural durante esse evento do Cedor Agrícola, o Agri Show, lá em Ribeirão Preto. O pedido ele fez ao presidente do Banco do Brasil. E o pedido de Bolsonaro aqui é o seguinte, abre aspas, eu apenas apelo, o nome do presidente é Rubem Novaes, eu apenas apelo, Rubem, me permita fazer uma brincadeira aqui, eu apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecer ser um cristão de verdade, nossas orações tocarão o seu coração. Fecha aspas, disse Jair Bolsonaro. Será que o presidente do Banco do Brasil vai atender o apelo do presidente do país? Eu acho que vai. Eu acho que vai. As bolsas até caíram por causa disso. Mas o presidente do Banco do Brasil vai atender o apelo e é algo bom. É algo bom. Vai contra, vai contra a filosofia do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas é um evento aqui que é destinado exclusivamente para os grandes produtores. Para os grandes do agronegócio. E aí eu volto naquilo que o Antero colocou aqui sobre um programa realmente consistente de reforma agrária, de loteamento. E precisa de uma outra coisa. É importante isso daqui para o produtor rural brasileiro, a redução dos juros. É importantíssimo. É importantíssimo. Só que é o seguinte, só que não pode ser apenas para os grandes, para os gigantes do agronegócio. Deve-se pensar também, Antero, nos pequenos agricultores familiares. Nunca pensam neles. Mas eles estão com uma política diferenciada. O juro para o pequeno, vou me lembrar aqui de um exemplo. Se a pequena propriedade teve até um milhão de receita anual, ele consegue o custeio a 6%. Se ela faturou mais de um milhão, aí o custeio passa para 9%. Se faturou mais de um determinado patamar, o custeio aumenta mais um pouquinho. Então, essa é uma forma inteligente de você acabar premiando os que precisam mais. que são os que faturam menos. Evidente. E a forma melhor de você desenvolver o setor agrícola. Essa questão do seguro agrícola, isso é para os grandes, mas pode ser para os pequenos também. Essa é uma necessidade do país. É um avanço. Ouvi o presidente do Brasil anunciando que vai colocar um bilhão de reais para o seguro agrícola. Tem que colocar mais. Porque assim, conversando com o gerente de banco, eu perguntei para eles, a cadeia do algodão? Não, a cadeia do algodão é muito lucrativa. Mas tem um problema. Qual que é o problema? Quando dá prejuízo, dá. Dá bom. Então tem que pôr no seguro. Porque quando dá prejuízo, ameaça o lucro do produtor, o produtor tem que segurar aquela safra. Ele vai pagar por esse seguro, é verdade, se não acontecer nada, ótimo, ele paga só aquela taxa do seguro e colhe a sua colheita tranquilamente. Se acontecer alguma coisa, ele está segurado pelo banco. Então é muito importante a gente ampliar essa questão do seguro agrícola. Nisso o Bolsonaro está agindo corretamente. Uma outra declaração dele em relação à reforma agrária, ele diz o seguinte, que ele defende segurança jurídica no campo, ou defender que a propriedade privada é sagrada e ponto final. Isso a Constituição também já define. De acordo com o Bolsonaro, a reforma agrária não terá um viés ideológico no governo dele. Nessa segurança jurídica, a questão da reforma agrária é sem viés ideológico e que comece em cima de lotes ociosos e que haja acordo de conciliação em áreas judicializadas. Tudo bem, em cima de lotes ociosos, mas não pode fazer como fizeram lá atrás. Pegar o sem terra e jogar ele lá no fim do mundo e deixar ele lá abandonado. Sem assistência técnica, sem nada. Sem apoio, sem crédito. Aí não vai resolver nada. Sem regularização da terra. Aí não vai adiantar não ter o viés ideológico e não precisa do viés ideológico. Porque a reforma agrária é um plano econômico. Não, é um plano para fortalecer a necessidade privada. Exatamente. Porque o cara passa a ser propriedário privado. Ele passa a ter uma pequena propriedade. Passa a produzir. Passa a produzir. A gerar renda. E passa a ter uma pequena propriedade que é o oxigênio do sistema capitalista. Então, reforma agrária não é do sistema socialista, do sistema capitalista. Como muitos pensam. Porque gera pequenos proprietários rurais. Faz acontecer pequenos proprietários rurais. E eu acho que, nesse ponto, Lúcio, eu ainda confio muito na proposta que defendi na Constituinte, que não passou, que não tem que dar título de terra para ninguém. Tem que fazer reforma agrária entregando título de concessão do uso da terra. Se o cidadão tem vocação, foi colocado naquele lote, se produziu, se teve o crédito, se está dando retorno, depois de 10, 15 anos, dá o título de propriedade para ele. Mas, no início, é título de concessão de uso da terra. Certo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos com a notícia de frente desta terça-feira, dia 30 de abril. E vamos aos nossos cúmplices, Lúcio Sorge. Vamos lá, Naela. O Vinícius, do Boa Esperança, José Carlos, de Várzea Grande, Alda, Osvir Leite, que é conselheiro tutelar do CPA1, Antônio Barros, que é do Chapéu do Sol, Ivana, a Fátima, do Costa Verde, João, de Água Boa, o Carlos Alberto, aqui de Cuiabá, Juarez, de Rondonópolis, Manuel, Zé Carlos, do Renascer, Maurício Valcur, do Poção, Moraci, Caçula do Pandeiro, a Jusineide, o Wellington, do Jardim Centro-América, Lucas Mira, que é lá de Guarantã do Norte, e o Expedito, os cúmplices, do A Notícia de Frente. Antero, vamos para as mensagens dos nossos telespectadores. Mudou muito a mensagem do telespectador. Parabéns, lindos apresentadores. Nota 10, Nayara, Lúcio e Antero. Deus os abençoe. Sempre um forte abraço do conselheiro tutelar, do CPA1, Osvir Leite. Muito obrigado, Osvir. Eu acho que está melhorando. Bom dia, senhores. Admiráveis, é preciso falar? Parabéns pelo excelente programa. Desculpa a interferência em sugerir que seja incluso no programa um momento para falarem de esporte e para que o programa seja menos carrancudo. Poderiam incluir um quadro com um humorista, tipo André de Luca, com o personagem Almerinda, fazendo suas críticas ao político. Mais uma vez, desculpa, que é isso, Antônio Barros. Antônio Barros, chapéu de sol. Toda sugestão é bem-vinda. Muito boas as suas sugestões. Vamos encaminhar, inclusive, ao nosso diretor-presidente, Dorileu Leal. Seria bom, né? Ter Almerinda aqui, rufando o bombo da turma aqui, né? Mas, sem dúvida, ele seria menos carrancudo. Seria menos carrancudo. E ali bastante, né? Até porque Almerinda é um excelente profissional, o André de Luca é um extraordinário ator. O sinal recuperou, está bem, está em casa, está ótimo. Graças a Deus. Então, vamos seguir, olha só. Entre em vigor hoje, a partir de hoje, o novo Código de Ética Médica. Os novos pontos previstos são respeito à autonomia do paciente, inclusive aqueles em fase terminal, preservação do sigilo profissional, direito de exercer a profissão de acordo com a consciência e a possibilidade de recusa de atender em locais com condições precárias. E esse foi um dos assuntos abordados ontem no Jornal do Meio Dia com a presidente do CRM de Mato Grosso, aí o Denete Monteiro Fortes. Vamos conferir. Respeito à autonomia do paciente, inclusive aqueles em fase terminal. Em outras palavras, nós estamos falando aqui da polêmica eutanásia? Ou não? Da eutanásia, distanásia, né? Porque, na realidade, assim, o paciente terminal, que ele já tem um diagnóstico firmado e que aquele quadro clínico, ele é irreversível, o profissional, ele não deve insistir em tratamento que a gente chama de desproporcional, né? Então, na realidade, ele tem que fazer... O desproporcional aí, esse tratamento desproporcional é para manter a pessoa viva. A pessoa viva, né? Quer dizer, então, o correto... Mecanicamente. Exatamente. O correto seria você fazer os cuidados paliativos, né? Ao invés de você ficar insistindo. A gente chama isso de distanásia, que você está insistindo num tratamento ou, às vezes, até em diagnósticos que a pessoa já tem o diagnóstico que aquela doença é irreversível, fase terminal. Que tanto o médico como os pacientes sabem que aquilo ali não vai resultar em nada. Não vai resolver nada. Exatamente. Então, os cuidados paliativos, ou esse paciente vai para a sua residência com home care ou vai para o quarto para morrer junto com seus familiares, entendeu? Ao invés de ele ficar isolado numa UTI sendo tratado desnecessariamente. Agora, doutora, outro ponto que vai afetar e bastante a saúde pública do Brasil como um todo é esse ponto. A recusa, a possibilidade de recusa de atender em locais com condições precárias. A gente sabe da realidade, principalmente nas pequenas cidades. Agora, o Mais Médico vem enfrentando isso bem de perto. Muitos médicos saindo do programa por conta da falta de condições. Esse vai ser um problema sério para ser resolvido. É, eu acredito que sim, Naera. Não é só nos municípios onde não tem condições. Nós, aqui dentro de Cuiabá, quer dizer, o pronto-socorro, se você for para vir lá, você não tem condições nenhuma de atendimento. Vou pegar dois exemplos aí, presidente. Um deles, por exemplo, é falta de pirona. E aí, o paciente chega lá com infecção, precisa de um antitérmico. Aí, tem que fazer um curativo, pequeno que seja, mas o médico precisa de luva. E, às vezes, não tem luva. Nesse caso, recusa o paciente. Não, não é recusa o paciente. Eu acho que, nesse caso, o médico tem que notificar o diretor técnico da instituição, porque quem é responsável pela manutenção dessas condições de trabalho é o diretor técnico que tem que acionar o gestor para que faça essas, coloque isso dentro do hospital para que ele tenha condições de atendimento. Mas isso já é feito hoje, né? O que muda? Porque pode haver uma recusa maior no atendimento, porque essa notificação, por exemplo, já é feita por parte dos médicos. Só complementando, presidente, nesse caso aí, como a senhora diz, o diretor técnico desse hospital ou dessa unidade de saúde, ele passa a poder ser responsabilizado, é isso? Pode, ele pode ser responsabilizado se ele não tiver notificado, porque tudo que... O gestor. Se não, quem vai ser penalizado é o gestor. Seria... Você pode penalizar... Se o diretor técnico notificou... Ele tem que notificar o gestor, ele tem que notificar o Ministério Público que tem que nos ajudar, acionando os gestores a fazer com que melhore essas condições de atendimento do profissional médico. Porque a população, ela sempre fica... Ela acha que o médico que não tem... Não quer atender, que está com uma vontade para atender. Na realidade, às vezes, você não tem condições para atender aquele paciente. Aquele item que está faltando lá na unidade de saúde é obrigatório a informação também ao Ministério Público? Eu aconselho que ele faça essa notificação ao Ministério Público, porque o Ministério Público também, eu entendo que ele também tem uma responsabilidade em acionar os gestores a dar condições de trabalho àqueles profissionais. E por ser um órgão de fiscalização, pode exercer também um controle maior em defesa da sociedade. Da sociedade, com certeza. Nós estamos tendo aí notícias de crianças estão morrendo por falta de leito em UTI, nas unidades de terapia intensiva. Se esse código já estivesse em vigor, o que é que vai ocorrer? Na realidade, essa questão de leito de UTI, tanto adulto como infantil, pediátrico ou de neonatal, isso é uma falta imensa no Estado. A gente não tem, por exemplo, o número suficiente de leitos. Existe uma resolução do Conselho que fala em leito vaga zero. Mas aí, as pessoas morrem e ficam por isso mesmo? Não é que fiquem por isso mesmo, porque isso, quem regula esses leitos é a central de regulação. Entendeu? Quer dizer, se é a central de regulação, às vezes você tem paciente em sinop, precisando de leitos de UTI, que às vezes tem que ir para Rondonop, não tem UTI. Mas se o gestor não for acionado, presidente, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, se o gestor não é acionado, se ele não é responsabilizado, as pessoas vão continuar morrendo. porque não tem leitos suficientes. Então, eu acho que tem que haver uma criação dos novos leitos. Então, o novo Código de Ética Médica que entra em vigor hoje, o assunto foi discutido ontem com a presidente do Conselho de Mato Grosso. Lúcio, você que fez a entrevista, dá o pontapé inicial aí. Ela coloca ali o seguinte, de que o diretor clínico da unidade de saúde, por exemplo, se tiver falta de material, de equipamento, é obrigação dele, é obrigação dele comunicar o gestor. É isso? E o médico, e o médico, a partir desse novo Código de Ética, teria condições de recusar o atendimento a um paciente se não tiver as condições adequadas para fazer esse atendimento. e aí a presidente do Conselho Regional de Medicina, a doutora Eudenete Monteiro Fortes, ela também diz o seguinte, de que esta comunicação que o responsável da unidade de saúde fará ao gestor, ele também seria muito bom que fosse feita essa comunicação ao Ministério Público. até porque como órgão fiscalizador o Ministério Público poderia determinar que providências fossem tomadas para poder exercer aí um controle maior no atendimento à população que é a missão principal lá do Ministério Público que é de defesa da sociedade. Tem algumas coisas que ainda não estão regulamentadas pelo direito e que eles estão avançando aqui no Código de Ética Médica, por exemplo, respeito à autonomia do paciente inclusive aqueles em fase terminal. Significa dizer o seguinte, eu estou ligado num aparelho e a minha família decide que pode desligar o aparelho. Pode desligar o aparelho, eu posso ir para a home care, posso ir para casa, posso ir não sei o que para morrer junto aos familiares. Esse é um debate realmente interessante com a sociedade. porque aí envolve muita coisa. Envolve a questão do direito, envolve a questão do direito ao suicídio, do direito a não viver mais, do direito a não lutar pela vida. Enfim, são várias questões que entram nesse debate aqui do paciente em estado terminal. Nesse caso aí, a presidente do CRM fez questão de deixar claro que isso só acontece naqueles casos onde o médico já decretou a morte clínica do paciente. Morte cerebral. A morte cerebral. Ou seja, que ele vai ser mantido vivo de forma mecânica. Até mesmo para a família decidir se doa ou não os órgãos, que a gente sabe que isso é possível se mantiveram Outra questão que a gente não evolui na questão dos médicos é preservação do sigilo profissional. Olha, o que tem de coisas que precisavam ser reveladas não está escrito em gibi nenhum. Por exemplo, é normal o nível de infecção hospitalar que nós convivemos com eles nos hospitais de Mato Grosso? Não seria tarefa do Conselho Regional de Medicina explicar ou dar publicidade qual que é o nível de infecção hospitalar por hospital de Mato Grosso? Porque tem muitas coisas que às vezes você entra tranquilo no hospital e pega a infecção hospitalar lá dentro. Não há aqui o cuidado que existe com os grandes hospitais de fora daqui. Não é qualquer pessoa que entra aliás, nenhuma pessoa entra em UTI. Aqui as pessoas querem visitar a UTI. Não é possível ter visita em UTI. Então são situações que precisavam ser melhor esclarecidas. O que é isso? Não, tem uma outra questão que a gente acabou não dando tempo de discutir. A autonomia entre as diretrizes mantidas está a consideração do paciente, a preservação do sigilo médico, não, perdão, prontuário. As novas regras também autorizam o médico quando requisitado judicialmente a encaminhar cópias do prontuário do paciente sob sua guarda diretamente ao juiz, ao juízo requisitante. Ou seja, antes ele tinha que encaminhar para um perito também médico designado por um juiz em questão. Então o perito teria que ir à unidade de saúde? Teria que ir, teria que ser designado primeiro, era uma burocracia muito maior, teria que ser designado com certeza um perito de plantão para isso, para ir até a unidade para buscar ele ter o acesso a isso. O juízo que requer o perito para decifrar o caso, porque às vezes o juiz não sabe entender aquela situação. O que a gente espera é que esses segredos de todas as profissões não sejam tão mantidos assim em segredos, que venham à tona. Quanto mais transparência, melhor até para ter maior respeitabilidade com os médicos. Eu tenho um carinho enorme pelos médicos, acho que a grande maioria da população também reverencia os médicos. Porque é difícil alguém que não deva para algum médico. Certo, vamos então para o destaque do Lúcio. Vamos lá, Lúcio. É a passagem do transporte coletivo, que está em R$ 3,85 e vai voltar a R$ 4,10. Ela tinha sido, o valor dela era R$ 4,10, aí o Tribunal de Contas deu uma decisão lá de que tinha erro, tinha falhas nos cálculos do valor tarifário quando foi autorizado lá o reajuste para R$ 4,10. O que o Tribunal de Contas, um dos aspectos lá que o Tribunal de Contas identificou é de que não consideraram no reajuste tarifário a redução do ISS, o imposto sobre serviços que se cobrava e que se cobra das empresas que operam o sistema aqui em Cuiabá. Esse imposto aí, o ISS, era cobrado 5% e caiu para 2%. Esse foi um dos pontos elencados elencados pelo Tribunal de Contas do Estado ao determinar que a passagem voltasse a R$ 3,85 enquanto não se fazia um novo cálculo tarifário. Demorou aí mais de 30 dias, não é isso? 40 dias, quase dois meses para que fosse feito novamente este recálculo da tarifa. Aí fizeram o recálculo e voltou de novo o valor de R$ 4,10. E aí o que se pergunta é o seguinte, o que é que mudou nesse cálculo tarifário da Arsec, a agência reguladora dos serviços concessionários? E como faz? Diminuiu lá o imposto, o valor do imposto, o percentual caiu de 5% para 2% do valor que as empresas recolhiam. E aí, mesmo assim, a decisão é para que o valor da passagem a ser cobrada do usuário volte para R$ 4,10. E aí é só a gente lembrar aqui o seguinte, que o serviço de transporte coletivo aqui no Cuiabá é de péssima qualidade. São reclamações e mais reclamações dos usuários. E a gente tinha promessa... Falta fiscalização, não se fiscaliza. como se deveria fiscalizar. Os ônibus super, super, hiper, hiper, mega lotados. O sacrifício que é imposto ao usuário é muito grande. Quando eu digo que falta fiscalização, é porque é o seguinte, está lá no contrato, está lá no contrato que a frota ela tem parâmetros, ela tem critérios de renovação. E isso também não é obedecido. E aí as empresas vêm e quando elas são cobradas elas falam o seguinte, olha, eu vou esperar aí o próximo reajuste para ver se é possível renovar a frota. Mas esse valor já está embutido na própria tarifa. É o valor que permite às empresas que façam a renovação da frota. Aí tem a promessa da licitação que não saiu também. E tem a licitação que não saiu, tem a licitação que nunca sai, sempre tem um motivo para adiar a licitação. E está vencendo o prazo, mês que vem vença o prazo. A justificativa do secretário de mobilidade urbana no Jornal do Meio Dia foi que quando a tarifa voltou a custar R$ 3,85 a prefeitura teve que fazer um novo estudo porque tudo foi feito na tarifa de R$ 4,10 e apresentado às empresas. E falta uma coisa ainda, falta uma coisa que é importantíssima e que é o respeito ao usuário do transporte coletivo. Ele teve a informação o seguinte, olha, você estava pagando R$ 4,10 voltou, vai voltar a ser R$ 3,85 porque erraram no cálculo. Não é isso? Principalmente em cima desse ponto aí do ISS que era cobrado das empresas. Agora, a Arsec anuncia que fez um novo cálculo tarifário que a passagem vai voltar a custar R$ 4,10 só falta uma coisinha um detalhezinho não vou explicar o porquê não vão explicar o porquê que a passagem pode voltar a custar R$ 4,10 o que é que estava errado como apontou o tribunal de contas no cálculo da tarifa ou não estava errado ou o tribunal de contas estava errado é isso que precisa ser explicado é isso que precisa ser explicado a tarifa de R$ 4,10 interessa aos donos das empresas de transporte interessa e o usuário é ele que sempre vai ficar no prejuízo quando que vai valer isso a partir de hoje já está confirmado já está confirmado com certeza já deve estar valendo porque a notícia que a gente teve que a partir de meia noite ia voltar a custar R$ 4,10 na verdade é o seguinte isso é uma tragédia porque hoje é dia 30 de abril amanhã amanhã é 1º de maio quer dizer esse é o presente para o dia do trabalhador isso que é um pacote bem feito olha o que está faltando de falta o que está faltando de assessoria política para a turma que cerca o prefeito Emanuel Pinheiro não está escrito o que esse secretário da mobilidade urbana e o secretário da Arsec põe o Emanuel Pinheiro em fria não está escrito em gibi nenhum porque as pessoas não vão quem que é o presidente da Arsec alguém sabe o nome do presidente da Arsec e eu não me lembro sinceramente não me lembro quem que é o presidente da Arsec as pessoas vão ficar com raiva do prefeito Emanuel Pinheiro né os vereadores estiveram lá e votaram contra esse reajuste o vereador Macriano que é o que representa a Câmara votou contra os vereadores Diremário Diogo etc e tal estiveram lá argumentando eles argumentaram que outros itens subiram por isso que isso mais ou menos equiparou aquele cálculo do ISS porque quando recuou é porque eles haviam feito o cálculo da tarifa considerando o ISS em 5 e na verdade o ISS é 2% aí eles indicaram que outros itens subiram e os vereadores estão alegando que novamente eles não calcularam que alguns itens baixaram por exemplo baixou o diesel baixou que é o que eles usam no transporte coletivo é principalmente diesel e outros itens também baixaram de preços e também não entraram no cálculo da tarifa Lúcio eu nunca vi eu faz tempo estou no jornalismo você também você há muito mais tempo que eu eu nunca vi um empresário perder esse debate aliás quem domina essas reuniões é a maioria de empresários é uma bacana né para tratar do aumento na semana passada não foi quando o secretário de mobilidade urbana concedeu a entrevista lá ao jornal do meio dia teve uma pergunta para ele escutei aí esse recalco olha nós não temos nada com a ver com a RSEC nós não temos interferência nenhuma mas nós vamos cobrar para que eles resolvam logo essa questão da tarifa façam logo esse recálculo do valor da passada não precisa de empresário o secretário de mobilidade urbana a nossa produtora falou aqui é Alexandre Oliveira o presidente pois é Alexandre Oliveira Alexandre perdão Alexandre Oliveira e só para explicar a CEMOB fala sobre isso primeiro que foram 10 votos favoráveis e um contra e uma abstenção sobre o novo reajuste reajuste que foi de 0,25 centavos ia ser 4 reais e 10 centavos perdão 4 reais e 12 centavos mas a CEMOB a CEMOB resolveu arredondar para 4 e 10 generosamente retirou 2 centavos é isso? parabéns a CEMOB como que é o nome dele? Alexandre Oliveira Alexandre Oliveira parabéns Alexandre Oliveira muito boazinha a CEMOB resolveu arredondar para 4 e 10 e de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana a planilha de cálculo para o reajuste da passagem de ônibus aponta por exemplo que a média salarial dos motoristas somados aos benefícios subiu de 2.757 reais em 2017 para 2.880 reais este ano os estudos para o aumento também consideraram o valor gasto com combustível e a manutenção dos veículos é a resposta da CEMOB é 120 reais de diferença 123 reais a diferença no salário do motorista mas aí a gente lembra também acabou a cobradora falou do combustível acabou a cobradora mas já não entra tudo bem mas é aquilo que o Antério falou eles levaram muito mais em conta aquilo que reajustou que aumentou de preço para a atividade do transporte coletivo e aí eles esquecem daqueles itens onde os custos foram reduzidos como é o caso do ISS se aumenta o custo eu não tenho nada contra aumentar o valor da passagem desde que ofereça um bom serviço de transporte porque esse custo está previsto revisão de ônibus ônibus novos etc e nada disso é feito o povo é inteiramente desrespeitado a ARSEC é cobrada por isso também mas não tem uma resposta aí para a sociedade sobre a qualidade mas quem que cobra a ARSEC disso o povo o povo e quem cobra para aumentar a passagem são os empresários o cara primeiro aumenta a passagem ou seja ela ouve primeiro os empresários e quando der bom tempo eles vão fiscalizar com certeza vamos então para o nosso intervalo daqui a pouco tem um último bloco tem destaque do antero reforma da previdência voltamos com a última parte da notícia de frente e antes do destaque do antero vamos falar de saúde Santa Casa de Misericórdia a expectativa falar também de expectativa né porque a Santa Casa de Misericórdia aguarda o governo do estado apresentar a proposta de recuperação da entidade a unidade de saúde está fechada desde o dia 11 de março e os funcionários estão com salários atrasados há nove meses a reportagem é de Luciana Gavilha a comissão gestora da Santa Casa reitera que a dívida da instituição chega a 118 milhões de reais grande parte deste montante é uma dívida com a aquisição de um empréstimo e também em relação a tributos o restante seria folha de pagamento tanto de médicos quanto de enfermeiros agora o presidente da Santa Casa disse que já entregou pelo menos um planejamento para o governo de Mato Grosso seria a alternativa para Santa Casa sair desta crise e um outro documento já entregue seria todo o levantamento financeiro e fiscal da instituição primeiro a transparência solicitamos uma auditoria pelo Tribunal de Conta do Estado através da deputada Janaína Riva estamos solicitando hoje uma vistoria do Conselho Regional de Medicina na Santa Casa nós temos que ter essa fizemos até o momento todo o levantamento da dívida que tanto se falava que a Santa Casa não tinha nem capacidade de mostrar o que deve nós já entregamos toda folha pagamento de passivo trabalhista tudo isso foi feito para que a Prefeitura ou o Estado tenha uma noção exata do problema real de dívida não houve em nenhum momento sonegação de informações entregamos no sábado ao secretário também um plano um plano de como que nós vamos reabrir esta Santa Casa de acordo com o próprio presidente da Santa Casa a princípio não existiria uma outra alternativa além da quitação de toda a dívida principalmente em relação a trabalhista nós temos 860 funcionários que tem nove meses que não recebe temos um ano que o médico não recebe então nós achamos que a primeira coisa que tem que ocorrer aqui na Santa Casa é entrada de recursos seja ele de onde vier o governo de Mato Grosso ficou de entregar ainda uma proposta mas o governador Mauro Mendes não teria dito nenhum pormenor de qual seria essa estratégia para o presidente da instituição que eu saiba nenhuma proposta eu conheço do governo nem da prefeitura nós estamos aqui aberto a qualquer conversa onde for tal lugar nós vamos lá mas a Santa Casa tem uma comissão gestora que não está não estamos aqui por outra coisa a não ser a nossa vida de 40 30 35 anos de existência aqui dentro não tem remuneração estamos vindo de manhã de tarde de noite tivemos problemas aqui dentro de segurança nós estamos resolvendo mas um um caos não se resolve não está lá de dentro permanece no momento então um jogo de empurra empurra entre o governo de Mato Grosso que vai apresentar ainda uma proposta de recuperação financeira da Santa Casa e a prefeitura estaria aguardando qual seria essa proposta já que a princípio foi o próprio prefeito Emanuel Pinheiro que antecipou a mesa dizendo que apresentaria tal planejamento mas não fez paralelo a tudo isso permanece na Câmara de Vereadores a CPI que investiga a Santa Casa mas no momento houve a troca da presidência desta comissão parlamentar de inquérito e um questionamento que se fica diante da Santa Casa é o fato de que nenhum questionamento feito pela comissão foi ainda encaminhado pela direção da Santa Casa Nós já desenhamos o que a gente pretende realizar agora uma coisa é certa nós precisamos das informações da Santa Casa a Santa Casa precisa colaborar com a CPI para que nós possamos realizar os nossos trabalhos Diante da troca da presidência da CPI o relógio volta novamente ao marco zero Luciana Gavilha para a notícia de frente infelizmente né e ao tribuna o programa do tribuna ele ainda não disse se vai se deve chamar alguém nas oitivas se vai fazer as oitivas eu acho que a a CPI parece que está vivendo em Marte eles não estão vivendo em Rui Amar definiu bem porque assim a comissão parlamentar de inquérito seria de bom tom porque para mim está clara uma coisa quem está respondendo pela Santa Casa não sabe o que aconteceu lá para mim está claríssimo isso o doutor Sabóia e o grupo que está respondendo pela Santa Casa não sabe o que aconteceu lá e também outra coisa que está clara o doutor Sabóia está com extrema boa vontade para apurar tudo que tem que ser apurado o doutor Sabóia não deve absolutamente nada para ninguém e ele quer salvar uma instituição de 200 anos de Cuiabá como todos nós queremos que ela seja salva o que que acontece por que que a CPI não espera o doutor Sabóia acabou de pedir ele disse aí na entrevista acabou de pedir entregou para a deputada Janaína e eu acho que ele deveria reafirmar isso numa visita ao Tribunal de Contas pedindo auditoria do Tribunal de Contas lá dentro porque em não tendo dinheiro para contratar uma auditoria particular ele está autorizando uma auditoria pública a entrar dentro da Santa Casa e podia reforçar o que ele pediu a presidente da Assembleia a deputada Janaína Riva e o que ele pediu a mesma coisa que ele pediu ao TCE ao Tribunal de Contas podia reforçar esse pedido à Secretaria Estadual de Saúde ao secretário Gilberto Figueiredo que é a pessoa encarregada de elaborar esse plano para entregar ao Ministério ao Ministro da Saúde exatamente quer dizer então o que que a CPI quer ouvir se o presidente da Santa Casa o máximo que ele conseguiu produzir que essa diretoria conseguiu produzir foi um levantamento por cima muito por cima das dívidas isso aí investigado pode ir mais longe então é melhor muito melhor aguardar o resultado dessa auditoria para que a CPI possa chegar a bom termo porque não adianta chamar lá o cidadão ele vai dizer não sei pronto e não sabe mesmo não é uma fé não sabe e não sabe de verdade e não vai ficar gastando dinheiro com o parlamento gastando dinheiro com reunião à toa porque as respostas as respostas que o vereador que é o atual presidente da CPI as respostas que ele disse estar buscando só este levantamento do Tribunal de Contas do Estado é que vai poder fornecer pois é por exemplo tem dívida lá de 38 milhões de reais com a rede bancária quem é que vai levantar isso? Tribunal de Contas para qual banco que deve? para qual banco que deve? qual que é o juro? como é que é paga essa dívida? como é que está assinada em imprensa? tem a dívida de impostos que é do que eu não me lembro o valor correto tem o valor de impostos de impostos e tributos então quem vai dar esse raio-x aí é o Tribunal de Contas agora ao ver de vocês a necessidade de dar continuidade nessa CPI? na minha opinião a CPI não devia ter existido a CPI foi uma vingança de Ruark contra a Santa Casa e usou para isso a base do prefeito Emanuel Pinheiro os vereadores não sabem mas os vereadores foram usados para isso não esquecer só de citar o seguinte que essa aí é a segunda CPI a primeira não virou não deu em água escrutamente nada que era uma tal de CPI dos filantrópicos mas o motivo acabou o tempo dela e aí criaram essa CPI da Santa Casa é mas o motivo era o mesmo era tudo para o Ruark pressionar a Santa Casa para a Santa Casa passar o serviço para o Ruark aí foi descoberto tudo que a gente já sabe sobre o Ruark e é evidente que isso acabou realmente dando problemas para o Ruark que está preso essa que é a grande verdade o ex-secretário de saúde está preso e portanto eu não vejo que é a hora de atropelar Santa Casa eu vejo que é a hora de apurar isso e buscar uma solução conjuntamente que isso não é a hora de buscar culpados é a hora de buscar a solução só que os dados embora os culpados tenham que ser punidos a gente tem os dados aqui olha só os tributos 38 milhões salários de enfermeiros não 38 milhões é dívida de banco não o todo né dívida de banco dívida de banco salários de enfermeiros e administração 10 milhões salários de médicos serviços 13 milhões fornecedores 19 milhões e empréstimos 38 milhões mas tem 2,38 milhões pois é não do empréstimo do tributo do empréstimo parece que era 30 milhões de reais o tributo não dá tudo isso de tributo não os dados que a gente tem da reportagem da Luciana Gaviria 38 milhões de tributo isso pois é então tem que ver para quem deve como deve como é que pode parcelar isso como é que pode ter refígio como é que pode ser perdoado como é que é isso precisa de que tipo de lei eu acho que a CPI está perdidinha está vivendo em Marte é para reabrir a Santa Casa é o seguinte precisa em primeiro lugar definir como é que vai ser a gestão dela daqui para frente depois que reabrir e aí tem coisas urgentes para resolver ou pelo menos para dar um encaminhamento os funcionários que estão aí com 7 uns fala 7 meses na reportagem 9 meses é reportagem ou seja 7 ou 9 é muito tempo sem o funcionário receber aí tem que resolver o problema lá dos médicos também e tem que resolver os fornecedores porque senão não tem como reabrir a Santa Casa aí o resto dessas dívidas vai ter que ser renegociado é em uma negociação exato aí tem que fazer um projeto ver quanto que a Santa Casa vai faturar por mês qual que é a capacidade dela de ir amortizando etc e tal e fazer uma negociação principalmente com essas casas bancárias também por isso a expectativa é grande com esse plano que vai ser apresentado no fim dessa semana pois é tomara que o Gilberto ofereça aí um super plano digno né digno de todos Eu confio muito na capacidade do Gilberto Eu acho que o secretário Gilberto é um bom gestor que o Mauro Mendes colocou no governo tomara que ele faça um bom plano e que consiga ter a Santa Casa na crise Vamos para o seu destaque reforma da Previdência Vamos Eu entrevistei na Rádio Capital FM eu já era eu disse aqui no início do programa que eu já era favorável a reforma da Previdência da nova Previdência proposta pelo presidente Bolsonaro tem coisas que vão ter que mudar como aquela coisa do 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 deficiente não aquela coisa do deficiente e aquela coisa da aposentadoria rural porque não tem como você exigir do trabalhador rural 35 anos de atividade ininterrupta para ele poder aposentar se ele não trabalha numa fazenda hoje aí se ele é demitido para ele ser readmitido numa outra fazenda tem um espaço de tempo e na área rural o cidadão não trabalha até 70 anos 80 anos porque é um serviço mais pesado principalmente a mulher rural então a questão da aposentadoria rural vai ter que mudar isso a comissão já disse que vai mudar a questão daquelas deficiências né que eles estavam eu creio que aquilo foi bode na sala não é possível aquela proposta de que eles iriam pagar apenas 400 reais para quem não tivesse 70 anos de idade passaria para um salário mínimo quando passasse para 70 anos de idade eu acho que a previdência vai normalizar isso em um salário mínimo mas tem coisas muito relevantes aí na 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 previdência só para falar um último detalhe que eu acho negativo é a confirmação e esse especialista em cálculo atuarial Igor França ele me relatou o seguinte que a nova previdência dos militares eles irão contribuir ao longo dos próximos acho que 10 anos né 10 anos eles irão contribuir em torno de 10 bilhões de reais com a previdência só que ao longo de 10 anos somadas todas as contribuições eles vão contribuir com 10 milhões mas vão receber imediatamente já um aumento nos seus honorários que vai equivaler a 9 bilhões de reais quer dizer o que eles vão contribuir eles recebem praticamente antecipadamente 10 anos antes então é um setor que está escancaradamente ganhando com a previdência social e aí é preciso que os congressistas tenham a coragem cobrada pelo Paulo Guedes vocês não têm coragem porque o que o Paulo Guedes estava dizendo ali assim nós no executivo não tivemos a coragem de mexer com os militares vocês têm a coragem então mexa nisso agora você tocou num ponto interessante você falava eu já era logo no começo do seu destaque no primeiro bloco eu já era a favor da previdência fiquei muito mais depois de conhecer mas não são pelos aspectos negativos mas é preciso que esse conhecimento chegue a toda população sim eu acho que falta aí é que está evidente que essa comunicação via WhatsApp do Bolsonaro não está funcionando eu por exemplo fiquei sabendo agora pela entrevista do especialista em cálculo atuarial de que quem recebe até um salário mínimo de aposentadoria hoje ele contribui com 11% para a previdência social isso aqui se for aprovada a nova previdência vai passar a contribuir com 7% quer dizer vai diminuir 4% para quem recebe um salário mínimo agora o que que nós estamos precisando saber quantos milhões de pessoas recebem um salário mínimo na outra ponta da escala o que que vai acontecer juiz de direito aposentava com 30 36 mil reais não é negativo vai aposentar no teto do regime geral da previdência 5 mil e alguma coisa 5 mil e 200 reais hoje ministro do supremo tribunal federal vai passar a aposentar com o teto do regime geral da previdência difícil isso aconteceu deputado federal e senador vai passar a aposentar com o regime geral da previdência e com um detalhe destes salários mais altos que eles contribuem hoje com os mesmos 11% que contribui o cidadão que ganha o salário mínimo para a previdência eles vão contribuir com 17% então a alíquota não vai aumentar para 14 vai aumentar para 17% para os que ganham mais tem uma alíquota intermediária aí que vai de 14 de 13 de 11 e que chega a 7 para os que ganham o salário mínimo então eu acho que a reforma da previdência se bem explicada vai convencer a população ministro só para recapitular entero rapidinho ministro deputado juiz senador não dá para pagar aquele banquete não todo mundo vai aposentar no teto geral do INSS da previdência daqui para frente eu vou fazer o seguinte daqui para frente tudo bem daqui para frente mesmo que seja daqui para frente eu vou me dar o direito de agir como São Tomé só acredito tudo bem tudo bem mas é o seguinte se aprovado isso no congresso nacional não tem mamãe quero queijo aprovado isso no congresso nacional mas é isso que eu quero ver eles tem que fazer a previdência complementar como eles tem renda eles vão aí numa iniciativa privada ou num banco público faz uma previdência complementar um plano para complementar que ele se aposente com o último salário o ideal era a gente trazer aqui esse especialista o Igor França para fazer um debate tomara que isso aconteça tomara que o congresso aprove isso tomara que o congresso aprova porque vai aprovar contra ele mesmo então não sei se aprovará mas se aprovar é bom não mas se é bom pode ser contra eles mas é a favor do país é a favor do país vamos embora então muito obrigado por isso vim com um milhão de pessoas e beneficie o resto muito obrigada Antero muito obrigada Lúcio ok bom dia bom dia a gente volta amanhã você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva